Meu nome é Marta Elizabeth de Souza, sou psicóloga, conheci o Marcos Vinícius de Oliveira e Silva em agosto de 1986. Eu o conheci a partir da necessidade de fazermos uma discussão sobre as condições de trabalho enquanto profissionais da saúde mental, em unidades básicas de saúde e na defesa de uma política de saúde mental. Nós começamos a participar de uma comissão de saúde no CRP em Minas, a partir do convite dele. Ele já era da direção do Conselho de Minas Gerais, final dos anos 80, já tinha sido militante e fundador do Sindhute em Minas Gerais, o Sindicato dos Professores, e já tinha uma história na fundação do Partido dos Trabalhadores em Minas. E a partir daí nós começamos uma história de uma convivência, de uma criação de laços, de espaços e de ideias e de construção de um projeto coletivo para caminhar, para efetivar no Brasil e fazer acontecer uma reforma psiquiátrica. Em 87, ele e eu estivemos num congresso de trabalhadores em Bauru, aqui em São Paulo, e ele propõe a criação de um dia nacional de luta contra os hospitais psiquiátricos no sentido da péssima assistência que era oferecida. Então, o Marcos Vinícius, ele foi um companheiro, um amigo, de momentos bons e alguns momentos difíceis e ruins, mas ele sempre se pautou, pautou a vida dele por buscar coletivos, fazer lutas coletivas em busca da justiça. Então, o Marcos Vinícius, eu falava com ele assim, Marcos Vinícius, mas afinal quem é você? Ele falava assim, ah, eu sou uma legião, porque ele tinha muitas lutas. Agora, a grande luta do Marcos Vinícius era a luta antimanicomial, era a luta pela reforma psiquiátrica brasileira e também pela construção de uma psicologia latino-americana, uma psicologia brasileira, fundada num pensamento crítico, numa psicologia reflexiva e, sobretudo, brasileira, que considerasse a realidade do nosso povo, do povo brasileiro. Então, o Marcos Vinícius, Vinícius é esse lutador e ele falava sempre assim, gente, nós temos que fazer psicologia e luta com essa gente, essa gente negra, essas pessoas que não têm dente, essas pessoas que são do campo, ele falava sempre isso. Então, é uma saudade imensa, ele é insubstituível e a gente sente muita, muita falta do Marcos Vinícius.